As bebês já comentou que vai ter festa no AP E no zap do papai, todas comentou olê Eu já tô imaginando o que vai acontecer Bum bum vai subir Bum bum vai subir Impostou o ponto que faz o grave bater Bum bum vai subir Bum bum vai descer Bum bum vai subir Bum bum vai... Bum bum vai descer Bum bum vai subir Bum bum vai descer A morena sobe A loirinha desce A japonesinha tá no baile que enlouquece Bum bum vai subir Bum bum vai... Bum 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 vai descer Bum 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 vai subir Bum 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 vai descer Bum 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 vai subir Bum 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 vai descer Já lembrou a passada lá, né? Aê caralho! Agora sim! Bate palma! DJ impostou de novo, tá? As bebês já comentou que vai ter festa no AP E no zap do papai, todas comentam o rolê Eu já tô imaginando o que vai acontecer Bum bum vai subir Bum bum vai subir Bum bum vai descer E postou o ponto que faz o grave bater Bum bum vai subir Bum bum vai descer Bum bum vai subir Bum bum vai... Bum bum vai descer Bum bum vai subir Bum bum vai descer A moreira sobe A loirinha desce A japonesinha tá no baile que enlouquece Bum bum vai subir Bum bum vai... Bum 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 vai descer Bum 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 vai subir Bum 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 vai subir Um bom vai subir, um bom vai descer Um bom vai descer